E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um Fred Bola. Eu sou o Fred Bola, que incrível. Mais um Estar a Bola hoje com o Jader. Valeu, mano. Daí. Valeu. Valeu você pelo convite. Valeu, galera. Tudo bom? Galera, hoje eu tô com o Jader aqui. Sou um fãzaço do canal dele. Qual que é o teu canal, pra começar? O meu canal é o NoFuscaShow. É um canal onde a gente entrevista a galera, os loucos aí. Sendo louco e tendo um papo bom, a gente tá levando um Fuscão 75. E aí sim, em breve, você também vai estar lá. Eu até trouxe um cozinho, eu tô me adiantando, trazendo uma canequinha pra... Obrigado. O NoFuscaShow, essa canequinha que a gente dá aí no final, quando o pessoal toma um café com a gente, né? Porque na verdade, o NoFusca é uma... Dá pra ser uma brincadeira só, né? Três episódios, lá pra gente parodiar, fazer uma brincadeira com o Comedians in Cargat Coffee, no Cyphed. No Cyphed, é. Quando ele leva o pessoal a tomar um cafezão, né? Só que como nós não temos o dinheiro do Cyphed, né? Nós damos um café num copo de plástico... Pô, você não vai... Fica até frio. Vou deixar até aqui no fundo. Tá. E outro com o Fusca. E outro com o Fusca. E outro com o Fusca. Já, quem é você, mano? Cara, segundo minha mãe, eu sou um lazarento, né? Cara, eu sou formado como ator, né? Me formei no Colégio Estadual do Paraná. Eu sou formado como diretor de cena pela FAP. Fiz uma pós em cinema. Então sempre trabalhei com cinema, com teatro, com TV. Já dirigi tudo que você possa imaginar. Menos filme pornô ainda. E a internet foi uma coisa assim, eu fui introduzido na internet, como você falou, em um ano e meio, dois anos, no Fusca Show. Que na verdade era pra ser uma brincadeira, não era pra virar um programa e acabou virando, né? Cara, é assim, você começou o canal já tem um bom tempo. Você fica bravo do Banguela começar aquele nofano com o motorista? Não, não. De maneira alguma, cara. Eu, inclusive, muito pelo contrário. Na verdade, assim, veja, eu sou um cara que tem 34 anos, certo? Então, meu primeiro computador eu tive com 20 anos. Então, eu ainda sou um velhinho, assim, em questão de internet e YouTube. Quando eu vi o Comedies in Cargat Coffee, eu resolvi ouvir lá que o Seinfeld, pra quem não viu, veja, é bem legal. Ele tem uma coleção de carro antigo. Aí eu liguei pro Sérgio Hortêncio, que é o nosso co-produtor. Falei, cara, vamos fazer uma brincadeira. Eu tenho um Fusca 75, vamos levar o pessoal tomar um caldo de cana, comer um pastel, não era pra ser um problema. Como ficou legal a entrevista, eu falei, pô, vamos continuar entrevistando esse pessoal, vamos continuar brincando. E mostrei pro meu irmão, porque o meu irmão, sim, manja de internet, ele tem um canal que ensina manobra de yo-yo. Quando eu levei pra ele, eu falei, pô, é legal, é igual o do Jacaré Banguela, não fala como motorista. Daí ele mostrou, eu vi o... os primeiros que eu vi foi o do Diogo Portugal, que é o nosso conterrâneo aqui, e o do Danilo Gentili. E achei bacana, porque ele é diferente, né, cara? Porque se for, às vezes tem um pessoal que escreve, eu acho genial, assim, plágio do Sérgio, plágio do Jacaré Banguela. É, eu falei, não, cada um tem seu estilo, gosto do Jacaré Banguela, aprendi a gostar desse pessoal. Toda essa galera que faz de YouTube, Cauê Mori, se eu for conhecer, há um ano e meio, dois anos atrás, porque realmente, eu fui só um tiozão de 34, e eu não era dessa era de internet. Mas eu acho genial, gosto do Jacaré Banguela, dos programas deles, ele é um precursor da internet, né, acho que a internet, a produção de conteúdo pela internet no Brasil deve-se muito ao Jacaré Banguela, o Rafinha, que começou esse pessoal, aí que são um precursor, né, que dão aí há 10, 12 anos fazendo. Então, muito pelo contrário, eu gosto muito, cada um tem seu estilo. Se for assim, o Gugu vai me processar, que o táxi do Gugu, né, o táxi do Gugu. Ele vai processar o Seinfeld, que vai processar eu, que vai processar o Diego Banguela, assim, mas... Então, eu acho genial, acho que tem espaço pra todo mundo, e cada um é diferente, certo? Então, eu acho legal isso. A gente tem que se unir, tem que se unir, não ficar bravo um pouco. É, porque a gente cobra tanto, sabe, uma união, uma coisa, então a gente tem que partir de nós, assim, sabe? A gente não pode ficar dependendo de governo, eu acho que tem que ter a lei de incentivo, mas acho que a gente não pode só depender. Qual que é o tesão da internet, cara? É a gente não, veja, não tem nenhuma produção de conteúdo escrito lá, patrocinado pra ler o Rouanet. Não, a galera é... E é isso que tem, sabe o que que tá crescendo? Por causa disso. O nosso teatro, o nosso cinema não cresce porque ainda depende de patrocínio. A gente tem que fazer igual nos Estados Unidos, cara. Criar uma indústria onde as pessoas, um vai no programa do outro, onde um brinca com o outro, onde um tira sarro do outro, um faz propaganda do outro, que é só assim que a gente vai crescer. Essa é a minha visão. Mas eu concordo contigo, na toa que você tá aqui. Cara, e assim, o que... Quem já foi no teu canal, assim, que você tem um baita orgulho? Eu sei que todos são, mas assim, a gente que você falou, quero levar tal pessoa. Cara, eu gosto... Olha, uma coisa que eu conversei sempre com o Sérgio foi o seguinte, que eu queria levar pessoas que eu admire. E pessoas que eu acho bacana mesmo, que mereçam estar. Se você for perceber, o meu canal, ele tem muita gente, assim, que é desconhecida do grande público. Eu sou. Gente que tá trabalhando bastante. Ele tá fazendo... Eu não busco, é claro, que se venha um artista de fora. No começo até... Hoje, assim, por incrível que pareça, alguns pedem pra participar, sabe? Eles assistem o Fusca Show e mandam uma mensagem pra mim. Pô, gostou, eu vou tá aí. E isso é bem legal. A Poliana Aleixo, o Danilo, me mandou uma mensagem. Já que eu gostei muito. A Poliana vai tá aí no domingo, se tá afim de entrevistar ela. Eu falei, mas é agora. Então eu acho legal. Um que me deu, assim, muito que foi legal de fazer, cara, que eu nem pensava em fazer, foi o Bruno Barreto, cineasta. Por quê? O Bruno Barreto. Porra, cara, ele já concorreu ao Oscar, você entende? Antes do Tropa de Elite, ele... A maior bilheteria do cinema brasileiro era dele, com o Dona Força e Dois Maridos. É um cara que já trabalhou em Hollywood. Você já imaginou? Ele é uma sumidade, né? Já trabalhou com várias pessoas em Hollywood. E pra mim, que estudei cinema, que gosto de cinema, que faço cinema, ter o Bruno Barreto no meu Fusca, cara... É burro, né? Porra, o cara é foda, você entende? Dá um repito. Todos os outros, todos. O João Lopes, o Macares, boxeador. E o Rolando. O Rolando foi o primeiro jogador de basquete brasileiro a ir pra NBA. Porra, tem esses caras, bicho. Eu não acredito que eu tô dirigindo aí, fora os que eu vou conhecendo. Que nem tem o pessoal do Milken Blues, que eu não conhecia. O Ricardo Maranhão ligou, mandou uma mensagem me dizendo que queria participar do programa. Eu comecei a fuçar pra ver o cara e virei fã deles. Sincere, então... Você começa o Alorino, sabe? A própria polaca, você mesmo. Eu acho que tem que ser assim, sabe, Fred? Porque eu sou a favor de trazer. Quando eu posso, eu trago gente conhecida. Mas o pessoal que é conhecido a nível nacional, por exemplo, Caetano Veloso. Pô, eu quero ter um dinheiro no meu Fusca. Só que se eu só digito Caetano Veloso, tem um monte de coisa no Google. Então ele não precisa... Agora tem muito artista tesão, gente que trabalha pra cacete aí, e que não tem oportunidade de contar. E foi uma das coisas que eu vi no potencial do Fusca, nos três primeiros programas, que é você ter a oportunidade de contar a história dessas pessoas. Porque daí é legal. Você, o pessoal que liga pra mim, manda e-mail, dizendo, pô, eu quero participar. Cada coisa mais gostosa que tem é ouvir alguém, receber as mensagens do pessoal dizendo que quer participar do programa. Então o Fusca eu faço por amor mesmo. Todo o trabalho, você tem que fazer por amor, que uma hora ele vai render. O sucesso, cara, e o dinheiro, são consequências de um bom trabalho. Amém. Entendeu? Esse é o fórmula. Sucesso e dinheiro, consequência de um bom trabalho. Isso aí. Galera, começar o bate-bola. Lâmpada. Lâmpada. Thomas Edison. Televisão. Televisão, cara. O Boni. O Boni é sensacional. Internet. Internet, cara, eu sou véiusco. E tenho muito pra aprender ainda. E acho que é o futuro. Internet é o futuro. Tamo aqui, gente. Tamo aqui. Internet é o futuro. Fusca. Fusca eu acho um estilo de vida. É o único carro que tem alma. Casamento. Casamento, cara, é um exercício de você... Você tem que amar muito a pessoa. A pessoa tem que amar muito você. E eu acho foda quando duas pessoas casam e ficam juntos só por costume. Não, tem que estar junto. Tem que ser parceiro. Eu tô com a minha esposa, a Priscila, desde 99. É, Priscila. Oi, Priscila. Desde 99. São 15 anos a coitada me aguentando. Então me ajudando em tudo. Uma ótima parceira. Então ela... Atrás de um grande homem tem de ser uma grande mulher. Ela é grande também? Não, ela não. Ela é o CH. Atrás de um grande homem. Se ela fosse grande não cabia nós dois. Eu ia na cama ou no Fusca, né? Quebrava tudo. Videogame. Ah, videogame. Cara, eu vou até o Super Nintendo. Sou até o Super Nintendo. Até o Super Nintendo. Top Gear, eu era fera. Eu tenho. Cara, você tem? Então um dia nós fazemos... A gente mata. E o Atari eu acho sensacional. Por mim só existiu o Atari. Pitfall, River Heights, Sequest, Enduro. Pra não dizer que eu nunca joguei videogame dessa nova era. Um amigo meu, o Felipe, ele tinha um Wii. E daí ele me ensinou a jogar boxe com boxe e tênis. Bonequinho. Bonequinho? Bonequinho. Ventríloco. Humor. Humor eu acho sensacional, cara. Você tem que ir na vida, você tem que ter humor. Você tem que... As pessoas se levam muito a sério. E hoje em dia as pessoas estão se levando muito a sério no Facebook. Deem mais risada. Isso aí, gente. Esse foi o Starabó com o Jader. Aqui atrás está o Fusquinha do meu filho em relação no Fusca Show, a camiseta. www.nofuscashow.com.br E Nofuscashow no YouTube e Nofuscashow no Facebook. Tá lá eu também, Anderson Jader, no Facebook lá. Ele não deixou nem eu perguntar onde é que encontrava ele. Isso aí, galera. Valeu. Até o próximo Starabó. Valeu. Valeu, Carlos. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo, gordo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.